Esses daqui são os novos donuts que a gente acabou de comprar ali no Dunkin' Donuts do Halloween de 2017. Fala people! Beleza? Tudo bom com vocês? Então, eu sou o Lorenzo Franco, eu moro aqui nos Estados Unidos. E se você não me conhece, se você é novo no canal, já se inscreve aqui no canal pra fazer parte dessa família, que a gente é uma família, eu e você somos uma família Franco, então se inscreve aí no canal. A gente tava andando aqui no quarteirão, véi, olha o que a gente achou, mano. Eles acharam, na verdade, né? A gente tá fazendo umas mudanças lá em casa. E olha só, eu não sei se aqui é um ovo de galinha, ovo de pato, sei lá, mas eles falaram que acharam dentro de um ninho. Aonde que tá o ninho? Lá em cima, lá em cima, então bora. Pra quem me acompanha no Instagram ou no Snapchat, só me seguir aqui nas minhas redes sociais, eu tô mostrando porque a gente tá fazendo uma reforma lá em casa, uma reforma mesmo. Eu depois eu vou entrar lá em casa pra vocês verem. Véi, tá mudando tudo, tipo, tá pintando a parede, a sala é amarela e tá pintando de cinza. O quarto da Lola, que é minha prima, também pintaram de cinza. E tá tudo zoado lá em casa. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá. Não, sério, eu achei que é pouquinho... Eu vi... 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 Uhum. Então tem... É, foi aqui que vocês acharam? Uhum. Aonde que foi isso aí? Aonde é isso aí? Foi lá em baixo. Você é doido, como que vocês viram isso? Eu vi, ele viu. Não, eu vi aqui. Tava aí? Tava. Caraca, como que vocês viram isso? Vocês são doidos. Não, não, tava lá. Tava onde? Tava mais embaixo. Tava mais embaixo? Yeah. Agora, sempre que a gente estiver gravando um vlog aqui, eu, o Logan e o Lucas, o Logan vai ser o cameraman. Então se vocês gostarem, vocês já deixam o like aí embaixo. Então bora voltar pra casa, porque eu não sei como o Lucas achou aquele ovo ali no meio, véi. Mas, Lucas, do job, você tem um olho infinito, véi. Infinito. Então bora voltar pra dentro de casa. Tudo, tudo fazendo uma reforma. Tá tudo jogado. Né, tia? O que? Tá fazendo reforma aqui em casa? Dá um oi pra rapaziada aí, tia. Oi, rapaziada. Olha o quarto da Lola também. Pintaram aqui, ó, tudo de cinza. O cachorro lá. O cachorro lá. Né, Lola? Olha o cachorro. Olha o cachorro novo que a Lola tá tomando conta também. Ei, cachorrinho. Sai da minha frente, garoto. 3, 2, 1, go. Run. Ele conseguiu. Ele fez parkour no quarto todo, só pra pegar esse bonequinho. Bom trabalho. Bom trabalho. Man, it's every day, but... Beleza, eu tava olhando aqui no meu celular e eu vi que o Dunkin' Donuts lançou já tem uma semana e meia, duas semanas, uma nova promoção com alguns Dunkin' Donuts de Halloween. Especial Halloween. Então a gente tá indo lá agora. A gente tem dinheiro. E a gente vai comprar uns Dunkin' Donuts. Então, bora lá, rapidinho. RUN. 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 E aí Caveira, tudo bem? Sai da minha frente, garoto. Tá bom, eu posso comprar um Duck Donuts, então? Sai da minha frente, garoto. Vocês têm Halloween Donuts? Sim. Sim. Então... Vamos ter um pãoquim? Um pãoquim? Um boscinho? Sim. Sim, podemos ter uma caixa? Uma caixa de Donuts? Qual é? 6 ou 12? 6 ou... 6 ou 12? 6 ou 12? 12. Oh, 12. 12. É você. É você. Eu não sei, mano. 12. 6, 6, 6. Não, 12. Não, 12. Não, 12. Não, 12. Ok, 12, por favor. Oh, qual é o... O red one? O red one. A gente vai pegar todos, cara. Todos. São 12. Todos? Vamos experimentar todos esses Donuts de Halloween. Ok. Sim. Então... BAM! Golden, Monster Scream. Stくve. Dê outra. BAM! Dê outra melhor. Dê outra melhor. BAM! DeFestival! Dê outra pedagula? Iate para? Dêварs mais, mas. Dê uma pedatoria de Freder��. Uh... super. Barry swear. Dê outra melhor. Um? Quint顆? Boa um ole terrible. Um... O bleu 뭔. Dê talh, réde. Dê uma bonha cara. Vai também! Dê outra memória. Dê uma boa? será um outro ponto. Eu queria comprar aquele Dunk Donuts ali, ó, de aranha Só que não tem aqui mais Então, próxima vez que eu for no Dunk Donuts Eu vou botar no meu Instagram ou no meu Snapchat Comprando esse do aranha aí, que tem uma aranha em cima Eu queria muito, muito provar esse Mas não tem aqui nesse Dunk Donuts Então, na próxima vez que eu for Eu vou botar na minha história do Instagram ou do Snapchat Então me segue nas minhas redes sociais Pra você poder ver Então, esses daqui são os novos donuts Que a gente acabou de comprar ali no Dunk Donuts Do Halloween de 2017 Então vamos experimentar todos eles E ver qual é o sabor de cada um Se eles tem o mesmo sabor Ou se é um pouquinho diferente Então vamos experimentar O primeiro que a gente vai comer é esse donut vermelhinho Eu não lembro o nome desse donut Qual? Frosted Red Donut Então, é isso aí Eu vou botar Não Oh, é que você está osgando com aí É um spinner Eu acredito mesmo É bom? Aham É bom Mas eu nem senti esse vermelho direito Sim, o vermelho é só pra dar o cor É só pra dar o cor Não tem muito gosto, não Vamos pro segundo, então Que é Purple Poison Purple Poison Esse roxinho aqui, ó Ele é bonito, velho Ele é bonito Ele é bonito Falando de certo Nossa, minha cama tá caindo tudo Beleza, então Vai dar uma mordida você primeiro agora É bom Não, não Não, pra ser sincero É o mesmo sabor Não é Só mudou um pouquinho Porque essa cobertura tem um gostinho um pouquinho diferente É ruim Não é, é a mesma coisa Outro spinner Eu vou fazer todos Não é mais um espinho Não, mas é muito Eu gostei mais E o azul Mas eles preferiram o vermelho Vamos pro terceiro agora Que é o Esse eu acho que é o mais bonito Sério Esse eu acho que é o mais bonito É o mais bonito Mas os espinhos É Você dá o primeiro Porque é o seu Eu dou o segundo Vai logo, é, cara Também quero comer É um bom Oh, 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 oh Tá não caindo Tá não caindo Na moral Nota 10 10 eu falei também 10 Nossa, esse Ele é muito bom E ele tem muito, muito creme dentro dele Vocês viram que caiu na minha mão aquela hora? Era o creme que tava dentro dele Porque tem muito mesmo E ele é bom por isso É o que todo mundo quase pede, né? É esse aí, né? Boston Cream O mundo mais pede aqui nos Estados Unidos é esse O quarto é esse aqui Eu não sei o que que é isso Esse é o mais feio que tem Eu acho que a gente vai comer Eu não vou comer isso Tem um que é parecido com esse aqui Que a gente Eu não vou mostrar não A gente vai comer depois Ele só tem umas listrinhas azul assim Mas ele acaba sendo mais bonito Porque tem as listras Mas esse aqui é o mais feio, eu acho Eeeew É ruim? Eu não quero mais Não quero Eu não quero Esse que eu acabei de comer, velho Ele é péssimo Ele é péssimo Não comprem desse Eu mostrei pra vocês Não comprem Ele não tem creme dentro Ele tem um gosto meio Ó, velho É ruim Não compra O quinto É esse rosa aqui, ó É muito bom Ele parece que é bom Ele parece que é aquele dos Simpsons também Pra quem não sabe Vamos experimentar Você é o primeiro, Lucas Ah, meu Deus É bom É bom Oh, strawberry Eu não gosto de strawberry É bom Não, 4 não, velho Dá um 7 Eu achei Eu gosto de morango Então eu achei esse aqui muito bom Mas por enquanto O que tá ganhando Eu não gosto do Boston Scream muito Porque ele tem muito creme dentro Então tipo assim Pra mim Eu prefiro esse aqui Esse aqui tá melhor Tá ganhando Então vamos pro próximo Já perdi as contas Já nem sei mais qual é o número Mas esse aqui É aquele feio Bonitinho Que eu falei Porque ele tem a listrinha azul É Pelo menos dessa vez Eu não sou o primeiro Então, Logan Boa sorte Pega e come, meu filho Eu não vou experimentar primeiro Come Você vai comer mordida Eu quero uma mordida grande Isso aqui não é mordida não Tá doido Nem dá pra ver É bom Come Nossa, Lucas é doido Ele vai comendo todos Não, isso Não, não é tão ruim não Quatro Eu dou uns quatro também O que a gente vai comer É esse aqui Que é de vampiro Tava lá escrito vampiro Tem tipo um sangue aqui Assim, ó Então vamos experimentar Pra ver se é bom Como dessa vez Eu sou o primeiro Dei sorte Vamos lá Eu, é jelly Eu, é jelly Eu não vou ter Eu não vou ser Vocês não gostam? Não É jelly é o mais ruim Eu dar isso a zero agora Zero Zero Porque tem geleia dentro É que tem geleia Eu odeio É muito ruim Eu give you zero Mas como eu comi Eu vou dar nota sete Porque eu gosto de geleia E tá muito gostoso isso aqui Sério Faltam só mais dois donuts E vamos comer esse aqui Que ele é todo laranja Eu não lembro o nome dele Ele é meio estranho, velho Porque ele é literalmente Todo laranjado Não tem nada Eu vou primeiro Você vai primeiro, vai É bom? Não, esse aqui é muito ruim, velho Ele tem um pozinho laranja O Logan nem comeu O Logan nem comeu O Logan tá com frescura Mas é ruim Eu tô com febre, galera Sorry I can't do this Febre is sick Vem, me drink Mas ele não é tão péssimo Não é tão bom Ele é mais ou menos também Então eu vou dar uma nota três ou quatro pra ele E por último Não é de Halloween nem nada Mas ele é de chocolate Um brigadeiro Esse você vai querer comer, né, Logan? Aleluia Que gostoso Du, é tipo Gostou? Uhum Hum Dá chocolate, cara Tipo, como se fosse bolo de chocolate Eu dou ele com nove Nove com o outro Esse aí eu dou nove Porque eu não gosto muito só de chocolate Fica meio enjoativo Mas ele é muito gostoso Sério Então chegamos ao final do vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se vocês gostaram Esse estilo de vlog Esse estilo de vídeo Deixem o like aqui embaixo E deixem nos comentários Mais coisas que a gente pode gravar Aqui nos Estados Unidos Beleza? Me sigam aqui nas minhas redes sociais No meu Instagram No meu Snapchat Que quando chegar o Donuts Quando eu for em um Dunkin' Donuts Que tiver o Donuts De aranha Eu vou comer E eu vou mostrar pra vocês No meu Instagram Beleza? Então é isso aí Um beijo no seu coração Te vejo no próximo vídeo Um abraço Um gagaço Falou! Um beijo no seu coração 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 Um beijo no seu coração